E aí galera, com o Petival na área para mais um vídeo de hoje aqui, estou trazendo para vocês as principais novidades sobre o Prehistoric Road, que é aquele jogo lá que vocês curtiram pra caramba, que é um jogo muito, de certa forma, promissor e muito realista, né? Principalmente pelos gráficos, os modelos dos dinossauros também são incríveis, e hoje estou trazendo as principais novidades sobre o jogo. E para começar aí, nós temos o início do modelo, da modelagem do Parasauro, como vocês podem ver, que está ficando bastante da hora mesmo, ficou muito, está ficando muito da hora, né? Eu curti pra caramba aí essa modelagem, os detalhes também, está muito caprichado, e está ficando muito maneiro esse Parasauro mesmo, curti pra caramba. E continuando, também nós temos o início do Paqui, como é que é? Paqui Rhinossauros, eu não sei falar o nome de dinossauro direito, mas como vocês puderam ver aí, também é o início da modelagem desse dinossauro aí, que parece que é um dinossauro herbivore, né? Que está muito maneiro pra caramba também, eu sei que, eu não sei direito sobre os dinossauros direito, né? Mas vocês podem ver que está maneiro pra caramba essa modelagem aí, que sinceramente, eu curti pra caramba, tanto o Parasauro quanto o Paqui, né? Os dois estão bonitões pra caramba, pra caramba mesmo, como vocês podem ver. Em seguida, também nós temos um novo dinossauro, que é o Lurdossalus. Confesso que eu nunca vi esse dinossauro, pra falar a verdade, esse nome, mas esse também vai ser um dinossauro que também vai estar presente no Prehistoric Road, como vocês podem ver, e eu curti pra caramba também a modelagem, a skin, está sinceramente muito maneiro mesmo. E também nós temos várias imagens aí do mapa, que também está sendo desenvolvido, né? Que o mapa vai ser um mapa grande, vai ter bastante lugares abertos, tanto pros carnívoros quanto pros dinossauros herbívoros. Também vai ter dinossauros, é, dinossauros não, né? Réptiles aquáticos também no jogo, que vai estar presente. Então vai ser um jogo bastante completo, um mapa bastante grande, com bastante lugares pra você ir tanto de herbívoro quanto de carnívoro. E tanto um réptil aquático, né? Que vai poder nadar aí, ou sei lá, fazer o que você quiser. Então vai ser um jogo bastante realista, bastante completo, e eu, sinceramente, curti pra caramba. E pra encerrar aqui, nós temos várias animações do Alossauros. Como vocês podem ver, essa é a primeira aí, a animação Eagle Boat, do Alossauro. Que está muito maneiro mesmo, curti pra caramba essa animação. E também nós temos a animação de morder, que está sendo feita do Alossauro, mas como vocês podem ver, está ficando muito, mas muito maneiro mesmo. E as animações ainda estão sendo feitas, né? Os desenvolvedores estão fazendo as modelagens dos dinossauros, estão trabalhando no mapa. E também estão fazendo as animações que estão da hora pra caramba mesmo, como vocês poderam ver. Então, é questão de tempo aí, até o jogo estar como eles querem, né? Que todo o trabalho está sendo feito. O próprio menu, né? Que eu já mostrei aqui no vídeo passado. Inclusive, se você não assistiu o vídeo passado, está aparecendo um card aí pra você em cima. Que lá tem bastante coisa interessante também sobre o jogo, né? Então, aos pouquinhos, eles estão fazendo os dinossauros, fazendo as animações. Então, é questão de tempo aí, até a gente ter uma demo, uma beta pra poder testar. Porque, sinceramente, está ficando incrível mesmo. E, obviamente, né? Eu quero futuramente poder testar e jogar esse incrível jogo, né? Imagina, eu com a minha precisão aí, jogo esse jogo incrível. Então, vai ser uma coisa, sinceramente, sensacional e eu curti pra caramba. Então, o que vocês acharam aí? Comenta aí o que vocês acharam de todas essas novidades aí, né? As animações, os dinossauros, o mapa também que está ficando incrível, né? Sensacional pra caramba. Então, comenta aí o que vocês acharam, porque eu curti pra caramba. Achei muito incrível mesmo. Beleza, galera? Então, é isso aí, galera. Se inscrevam no canal para mais vídeos aqui sobre pré-históricos e também outros jogos que eu sempre trago aqui no canal. Também não se esqueça de deixar aquele like aí pra eu ajudar o F2C. Lembrando que isso ajuda, é muito mais, muito importante mesmo. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti